O que é o Diálogo sobre Direitos Humanos? Nós vamos fazer esse debate às 18 horas e 30 minutos com o professor doutor Aloysio Kroling, um grande militante, um grande acadêmico na área de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, um grande pesquisador e o importante é que nós também estamos levando outros profissionais que vão contribuir conosco nesse debate. Levamos lá o doutor Homero Mafra, o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Espírito Santo, também o Gilmar Ferreira de Oliveira que é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e vamos levar também o professor Luiz Dagios, que é o presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, para que a gente possa então dialogar sobre esse importante tema de interesse da cidadania. Eu esqueci de apresentar só, né? O secretário de Cidadania e Direitos Humanos, João José Barbosa Sanna, que está aqui com a gente. Já fui direto perguntando. Eu diria que é assim mesmo, a gente se empolga com o assunto, né? Mas são assuntos interessantes. O mês passado vocês falaram sobre a questão da ditadura, né? Isso. O mês passado nós dialogamos um pouco sobre as memórias vivas, a questão da ditadura militar no Espírito Santo. Tivemos lá a oportunidade, inclusive, de rever uma pesquisa que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez sobre a questão da ditadura no Estado, né? E esse mês, então, nós escolhemos esse tema sobre o Ficha Limpa e sobre a questão da ética. Vamos aproveitar, inclusive, para lançar três livros lá do professor Aloysio Krollig, que tratam de questões de ética, de direitos humanos. Então, ele vai nos blindar com uma conferência sobre o tema e depois nós vamos poder contar com esses três profissionais, dialogando sobre essa problemática que interessa muito a população do país. Nós sabemos que esse projeto do Ficha Limpa foi um projeto de iniciativa popular, né? Milhares de pessoas nesse país se envolveu para a implementação desse projeto, visando justamente o quê? Que a gente possa ter gestores públicos, políticos, né? Eleitos, que tenham probidade administrativa, que cuidem do interesse público e não cuidem de interesses pessoais na gestão pública. Então, frente a essa decisão da Instância Superior do Poder Judiciário, de que a lei só vale para 2012, isso gerou uma certa insatisfação e desilusão na sociedade. De qualquer forma, nós achamos importante manter esse debate, porque ele tem a ver com a necessidade da ética no serviço público, a ética na participação dos gestores, e a ética é daqueles que são os gestores maiores, que são os mandatários eleitos, seja para cargo de deputado, senador, presidente, prefeito ou vereador. Então, daí a importância de fazermos esse debate, esse diálogo, amanhã, às 18h30, na Sencid, na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Há um interesse cada vez maior da população por esse tema, a questão da Ficha Limpa? Eu acho que esse tema é um tema que a população considera como extremamente relevante. Foi-se o tempo em nosso país que os gestores ou os políticos poderiam fazer o que desse nas suas cabeças. Além da legislação que eu acredito que tem se aperfeiçoado, e essa lei justamente, na minha opinião, mesmo não sendo advogado, eu considero que ela é um avanço significativo para a sociedade brasileira, para garantir a cidadania e a fiscalização da população, eu entendo que a população hoje, ela tem manifestado muito mais o interesse de acompanhar. E considerando os modernos meios de comunicação que temos, a internet, as redes sociais, cada vez que ocorre algo que de fato interessa a cidadania, a população não se furta a se manifestar. Através de e-mails, dos Facebooks da vida, dos Twitter, quer dizer, grandes movimentos nacionais e internacionais são feitos e geram um exercício de cidadania virtual extremamente relevante. E daí a importância de a gente manter no foco da discussão temas dessa natureza. Vocês documentam isso? Vocês deixam alguma conclusão por escrito, pelo menos, em cada reunião dessas? Nós temos discutido internamente na Secretaria a possibilidade de nós fazermos registros até sistemáticos desse trabalho feito. Atualmente, na realidade, nós redigimos meio que uma memória interna nas atividades que nós vamos fazendo, desde os convites que elaboramos, então nós vamos deixando meio que documentalmente registrado. Isso é importante. Surgiu entre nós uma ideia de tentarmos fazer até publicações com esses materiais. Nós ainda não viabilizamos os recursos para isso, mas está no horizonte das nossas preocupações propor que a gente possa, ao final, fazer uma síntese de todos os debates que estamos realizando ao longo desse ano. Como é que está a programação para esse ano? Nós tivemos a questão da ditadura, que foi anterior, agora tem ficha limpa, já tem definido... Não, nós vamos, na realidade, construindo temas, a partir da conjuntura. Por exemplo, um próximo tema que nós estamos pensando, e que é uma temática importante, que nós queremos incluir, é tratar, por exemplo, questões relacionadas à igualdade racial, que é um desafio importante. Temos um outro tema da absoluta atualidade, que é o respeito à diversidade sexual, que é um tema também que a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos conduz. E tem um outro tema central também no nosso debate, que é as questões de gênero. Nós, infelizmente, sabemos que o Espírito Santo é um Estado onde existe um grau elevado de violência contra a mulher. Então, trabalharmos temas dessa natureza, ao mesmo tempo que a gente está lá, inclusive, nesse momento, construindo um fórum de homens capixabas pelo fim da violência contra as mulheres, são temas importantes. Então, certamente, os temas que nós vamos fazer ao longo do ano perpassarão questões como essas que eu citei aqui agora. Questões de gênero, diversidade sexual, enfrentamento da violência contra a mulher e outros temas que sejam de interesse dos direitos humanos. Todos são extremamente atuais, importantes e, assim, no topo do debate aqui no Estado e no Brasil. Esse da violência contra a mulher eu acho fundamental porque, segundo a própria ministra da mulher, que é Capixá, Meridem Lopes, o Espírito Santo é o lugar onde mais se mata mulheres, mais se comete crimes contra a mulher, crimes, assim, fatais contra a mulher. Então, o tema é extremamente interessante, tem que ser encampado por toda a sociedade. Secretário, muito obrigado pela presença, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que é uma forma, vocês vão deixar isso como uma contribuição para a história, sem dúvida. Isso, essa é a nossa preocupação, nós agradecemos a oportunidade e queremos, então, reafirmar o nosso convite, né, para que todos possam participar conosco amanhã, quinta-feira, às 18h30, no Auditório da Prefeitura, de mais um diálogo sobre direitos humanos e segurança cidadã com o tema ética republicana e ficha limpa. Obrigado, bom trabalho, bom debate para vocês. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com Belarina Franzini, ela é coordenadora do projeto Serra Cidadã, que tem como foco principal, principalmente esse mês, a questão da família. Obrigado, bom trabalho, 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 bom trabalho